Bom, com o aumento dos veículos nas ruas, com o tal do anda e para, vai, não vai, o trânsito fica cada vez mais complicado, né? O tempo de viagem pode ficar cansativo. Será que existe solução pra isso? Quem vai contar pra gente é o Alexandre Piqui. Tem corredor aí, Piqui? Na cidade onde o número de carros aumenta de forma acentuada, a mobilidade urbana fica cada vez mais precária. Somente nos últimos 20 anos, a frota em Santos cresceu 38%, segundo o levantamento do Detran. São 306 mil veículos circulando por ruas e avenidas da cidade. Quem depende dos ônibus sente o reflexo na demora pra chegar ao destino. Pra pegar ônibus é difícil no dia a dia, normal, que vem lotado. E ainda vem trânsito, eles demoram pra chegar e ainda vem mais lotado. Essa avenida aqui dá acesso ao centro de Santos. Ficar parado nela é um transtorno. Pra quem espera o ônibus, pior ainda. Por aqui, passam 25 linhas entre municipais e intermunicipais. 1 milhão e 700 mil passageiros atendidos todo mês. Bem, nesse momento, o trânsito é tranquilo. Mas nos horários de pico, isso vira um caos. Não é à toa que há tempos se espera a melhora do sistema viário. Bem, o primeiro passo já foi dado. São três etapas de corredores de ônibus. Essas regiões aqui do Valongo já estão concluídas as pavimentações. Abrimos a licitação da etapa 2 no início do ano. Já temos lá, a empresa já está executando a etapa 2, que é o complemento de ligação da Nossa Senhora de Fátima até aqui a Avenida Martins Fontes. O intuito desses corredores é melhorar a condição de trânsito do transporte coletivo. E todos esses sistemas estarão, assim que concluídos, beneficiando a velocidade de atendimento de ponto a ponto, de início de percurso a fim de percurso, com a redução de tempo de cerca de 20% a 30% desse transporte na sua destinação. De acordo com o coordenador das obras da entrada da cidade, os trabalhos da terceira etapa devem começar em breve. E, recentemente, na segunda-feira, já temos a assinatura do contrato da etapa 3, que vai fazer a execução do viaduto de ligação da Martins Fontes para a Nossa Senhora de Fátima. O viaduto leva cerca de dois anos para estar concluído. E a soma de todas as obras do viaduto, da Martins Fontes, das drenagens, levam cerca de três anos para a conclusão. Quando tudo estiver concluído, serão 32 quilômetros de vias pavimentadas e 22 quilômetros de corredores exclusivos para os ônibus. Daí tem gente que prevê um outro problema e, desde já, pede providência. Teria que ter a fiscalização da ACT toda hora, porque muitos carros saem de suas vias para entrar no corredor do ônibus. Isso até atrapalha um pouco.